Salve rapaziada! Nesse vídeo a gente vai fazer pirulito de pão. Isso aí, pirulito de pão, hein? Solta a vinheta. Rapaziada, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa aqui no joinha e rumo a 600 inscritos, hein rapaziada? Dá uma moral aí, estamos chegando, bater essa meta, fechou? A gente vai fazer um videozinho hoje diferenciado, um pirulito de pão, rapaziada. Acho que você nunca comeu isso na sua vida, uma receita muito da hora, gostosa demais. Bora para os ingredientes. Rapaziada, os ingredientes da nossa receita são esses aqui. A gente vai precisar de pão de forma, dois ovos, aqui a gente fez uma misturinha de açúcar com canela, uma caixinha de creme de leite, um pouco de chocolate, tódio ou nescal que você tiver aí e um pouquinho de manteiga que eu não coloquei aqui. A gente vai precisar de um palito também para montar aqui o nosso pirulito, fechou? Então bora começar esse negócio. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um pãozinho, uma fatia. A gente vai arrancar o meio dele, tá rapaziada? A gente não pode deixar muito fina a parte aqui para a gente enrolar. A gente arrancar o meio aqui, uma moralzinha, um com o meio com cuidado. Agora a gente tem que quebrar essa parte aqui, a gente vai fazer um caracol. Enrolando aqui, desse jeito aqui. Agora a gente vem com esse tetinho. E vai ficar desse jeito. Vou fazer mais alguns aqui e já mostro para vocês o segundo passo. A gente vai fazer um creminho topzera de chocolate. Então vamos lá. A gente vai precisar colocar um pouquinho de manteiga aqui, uma colher. Beleza. Deixa ela derreter um pouquinho. Opa! Deu uma derretidinha na manteiga aqui. A gente vai entrar com o nosso creme de leite. Rapaziada. Agora a gente vai colocar uma colherzinha de toddy. Vamos mexer até ele pegar uma corzinha e deixar em fogo baixo. Isso aqui não vai ficar ponto de brigadeiro, tá rapaziada? A gente vai deixar ele cremosinho aqui que vocês vão ver que a gente vai fazer com isso aqui depois. Rapaziada, esse é o ponto do nosso creminho. Olha o jeito que fica. Agora a gente vai reservar isso aqui, vai esperar esfriar e vamos para o próximo passo. Rapaziada, agora a gente vai pegar os nossos ovos. Bate eles aqui. E batemos os ovos. Agora a gente vai pegar o nosso pirulito. A gente vai passar aqui na nossa batinha de ovo. Passa bem, tá? Beleza. Agora a gente vai colocar a nossa mistura aqui. Olha que beleza. Nossa. Olha isso, Ben. Será que vai ficar bom esse negócio? Vai ficar bom, hein? Obrigada. A gente vai fazer isso com o restante também, tá? Já eu mostro para vocês como ficou. Rapaziada, já está pronto aqui o nosso pirulito. Colocamos canela nele. Agora a gente vai dar uma tostadinha. Coloquei um pouco de manteiga aqui na panela, tá? Na frigideira. O que a gente vai fazer? Derreteu a manteiga. A gente vai dar uma tostadinha nele aqui. E aí? Rapaziada, está pronto. Olha o nosso creme de chocolate aqui. Nossa, rapaziada. Para dar um cheiro esse negócio, vocês não têm ideia. Será que ficou bom? O nosso pirulito. Nossa, rapaziada. Vamos ver se está bom esse negócio. Rapaziada, acabou mais um vídeo aqui. E, ó, estamos chegando a 600 inscritos. Já se inscreve aí, dá aquela fortalecida, aquela moral para nós. Vídeo novo toda segunda e quarta-feira, às 20 horas. E vou deixar as redes sociais aqui ao lado também, para deixar sugestões de receita. Fechou? Então, junto, rapaziada.